Olá, hoje eu estou aqui para falar com você sobre o poder da erva espinheira santa. Normaliza as funções gastrointestinais, úlceras, gastrites e excesso de gases e prisão de ventre. Aqui nós plantamos, colhemos e distribuímos as ervas. Ao adquirir as ervas, eu mando para ti também uma tabela com mais de 200 títulos de ervas e suas funções.